no Maracanã, e aí algumas coisas podem sair desse jogo, algumas análises nela. Uma delas, as forças estão claramente reequilibradas. O 4x1 da final do estadual era um ponto fora da curva para o lado do Fluminense. E temos um Flamengo que evolui, me parece. Mas ainda falta aquela expressão de sempre, torcer a faca. É isso, Mauro? No caso, até introduzir a faca. O Flamengo não conseguia fazer o gol, muito menos fazer um segundo, porque seria torcer a faca e fazer um outro gol, o terceiro, sei lá. Esse é um problema. O time perde muitos gols, ontem teve chance. O Arrascante perdeu o gol de cabeça ontem, hoje o Bernardo Silva fez. Muito parecido. O jogador não é muito alto. Eu pensei nisso, Mauro. Não é cabeceador. Os dois pés plantados no chão, sozinho, é só cabecear. O Bernardo colocou ali tirando do goleiro com tranquilidade e o Arrascante colocou sobre o travessão. E o gol que ele perdeu no rebote do chute do Gabriel na trave também, tinha toda a condição de marcar e não marcou. Abaixo lá, que coisa subiu. O gol que o Gabriel perdeu, ele tira do goleiro, ela vai na trave, faltou um pouco de sorte ali, né? Mas o Flamengo cria e perde gol, isso aí não é novidade. Acho que a grande novidade foi que o time ontem se mobilizou. A gente nunca sabe como vai jogar o Flamengo. Quem viu o Flamengo e Bahia, Bahia e Flamengo, viu o time absolutamente acomodado, preguiçoso. E ontem não. O time seguiu a estratégia do técnico, a estratégia foi muito bem montada. O Vitor Pereira já tinha criado problemas para o Fernando Diniz em dois jogos, na derrota 2x1. Foi até uma derrota injusta. Jogou bem o Flamengo no primeiro tempo, não merecia perder, tomou um gol no final do Pirani, na Taça Guanabara, e o 2x0 no primeiro jogo da final. Em todos esses jogos, e o de ontem, o time do Fernando Diniz ficou bem desconfortável, porque impede que ele possa construir lá de trás com a bola, que é como ele gosta. E ontem o São Paulo fez isso, só que não usou jogadores jovens como tinha feito o Vitor Pereira, que deu uma rejuventiva no time naquela ocasião, na primeira partida da final, até ficou aqueles caras todos do banco, o Gabigol ficou no banco, veio na segunda etapa, entre outros, Vidal, etc. Ele colocou o Everton Ribeiro, colocou o Thiago Maia, colocou a Rascaeta, colocou o Gabriel, colocou todo mundo. Gerson voltou, e o Flamengo pressionou, o Flamengo dificultou muito o Fluminense, ter tomada a vitória, foi o time que jogou melhor de fato, e acho que a grande questão é o Flamengo jogar como ele falou na coletiva depois, jogar assim mais vezes. Ele falou, jogar como o Flamengo, que é como ele imagina que deve ser o Flamengo, jogar como o time do Sampaoli, também pode ser a ação. Mas vai jogar assim de novo, ou vai ser o time que jogou o segundo tempo contra o Bahia, 9 contra 11, pateticamente, o time de jogo contra o Alcas, quando ainda era o Vitor Pereira, o time da final do Carioca, que não competiu, tomou de 4 do Fluminense, não jogou, simplesmente não jogaram. Os caras assistiram, o adversário em campo, poucos jogadores tiveram o mínimo de comprometimento naquele jogo. São coisas que acontecem no Flamengo, que é um clube onde não é a cobrança de cima para baixo. Então, quando fala da diretoria, o ambiente não é de cobrança profissional, como eu imagino que deva ser em qualquer local de trabalho, inclusive no elenco de um time de futebol. Agora, o mais curioso desse jogo de ontem, que eu acho, é a repercussão das faltas marcadas pelo Daronco. Primeiro que, grande parte, nem falta aquilo foi. Ele marca a falta atrás de falta, que é um árbitro pesado, ele apinta pela conveniência dele, que é amarrar o jogo para poder acompanhar os lances. Se você analisar, falta por falta, eu estava agora vendo até um vídeo agora aqui no Twitter, até compartilhei, com as faltas do Flamengo, a maioria, faltas no campo de ataque, que são tentativas de desarme, muitas não são falta, não são falta, mas ele marca, ele marca por qualquer contato. E aí, a discussão foi, hoje, durante o dia, de muita gente, como se o Sampaoli tivesse tentado parar o Fluminense. Não, o Sampaoli apertou o Fluminense no campo dele, o Fernando Diniz não encontrou a saída para aquilo, e em muitas ocasiões, tentando recuperar a bola, foram marcadas faltas, que nem faltas foram. Não era aquela falta para parar a jogada de contra-ataque, uma ou outra foi de uma tentativa que o Fluminense escapa e consegue começar uma jogada e ele matava a jogada. E é curioso, porque o tipo do Diniz já fez isso também em outras ocasiões. Fez mais faltas com o Fortaleza, fez mais faltas com o Cuiabá, fez mais faltas do que o River Plate do 5x1. 21 faltas. Então, achei muito estranho ontem o Diniz e não admiti que não foi bem, que foi superado pelo seu adversário e propagaram um verdadeiro chororô que não combina com o técnico, com o discurso habitual dele. Achei muito mal ontem o Diniz. No jogo, porque foi superado pelo São Paoli, embora o placar tenha ficado em 0x0, e depois com esse argumento das faltas. Como se o adversário tivesse jogado para impedir que ele jogasse. Não, o adversário o incomodou. O incomodou. E ele não conseguiu sair dessa situação. Ele não encontrou a saída. Ele não encontrou a solução. Simplesmente isso. Mas é muito interessante isso, porque nos últimos anos, desde que o Flamengo passou a ser meio que um protagonista nas competições, com times muito fortes, habitualmente os adversários utilizam a falta para parar o Flamengo. E eu nunca vi tamanha repercussão. Muito curioso. É um time proibido de usar uma estratégia que, na minha opinião, nem foi utilizada nessa escala toda. Ela foi turbinada porque a arbitragem do Brasil é assim. Tivemos no final de semana a arbitragem horrorosa no jogo Bahia-Flamengo que prejudicou o Bahia com um festival de faltas, de cartões. Foram 13 cartões de um árbitro que menos de 48 horas antes deu oito cartões em Fortaleza e São Paulo. Num total de 21 cartões em menos de dois dias. Quer dizer, um número que talvez seja um recorde mundial. Os caras na Europa dão três, dois, um cartão, ele dá 21. Uma coisa assustadora. Mas o Flamengo mostrou que se tiver comprometimento e os jogadores quiserem fazer aquilo que o técnico pede, treina, o Flamengo vai brigar pelas competições, vai crescer nas competições, naturalmente. Não existe aquela diferença absurda que antes do jogo era propagada por muitos torcedores, companheiros da imprensa, como se o Fluminense fosse muito superior. É um time com muito mais jogo coletivo, claro que é, é um trabalho de um ano, mas individualmente o Flamengo tem jogadores melhores e depende justamente dos jogadores entenderem e seguirem aquilo que o técnico quer fazer, que é um técnico muito bom, diga-se de passagem. Esse negócio das faltas acabou ganhando bastante notoriedade mesmo, sobre muitas faltas do Flamengo, poucas faltas do Fluminense. Eu até achei impressionante mesmo o Fluminense se defendendo tanto e feito tão poucas faltas. Faltas, Rodrigo, mas um ponto do Flamengo que me parece que é frequente é o fato de estar com superioridade numérica em campo, com jogadores a mais, e não conseguir furar retrancas ou até se embananar, como foi lá no jogo contra o Bahia ou contra o Botafogo, que estava com a menos e tomou gol. Esse é o próximo passo de correção para o Flamengo? Eu acho que Tironi acontece, mas ontem teve uma característica que eu achei bem particular do jogo e dos jogadores do Flamengo que estavam disponíveis, que é o Pedro não estava em campo, então ele não tinha um jogador de área. E aí quando o Fluminense se vai todo para trás e faz uma retranca ali, inclusive às vezes com linha de seis atrás, isso é uma coisa também que tem que se dizer da entrevista do Diniz que o Mauro falou. Ele chamou a defesa dele de brilhante. Olha, time de futebol pode atacar com dez em campo, viu? Dá para jogar, dá para tocar a bola, dá para contra-atacar. Não é que você tem que ficar todo lá atrás, não. E foi o que ele optou por fazer, né? Ele que, enfim, tem sempre um discurso inovador, dessa vez optou por ficar só lá atrás. Foi uma opção dele, se defendeu bem, ok. Eu acho que no caso do Flamengo ele não soube superar isso porque faltava um jogador com essa característica que era um jogador de área. Ficou muita bola em volta, cruzando e chutando de fora da área e quando a bola chegava na área não tinha ninguém para concluir, porque o Gabigol é um centroavante de mobilidade, não sei nem se dá para chamar de centroavante, ele saía toda hora da área, tanto que tinha a hora que ia o Pulgar, ia o Gerson, ia outras pessoas tentarem ocupar aquele centro da área. Então, acabou que com o 10 foi mais fácil para o Fluminense se defender porque como ele não saía, o Flamengo não tinha as jogadas de retomar e sair em velocidade, que era o que favorecia com o time que tinha ontem, retomar ali na marcação pressão e pegar o Fluminense desarmado. Ele tinha que pegar o Fluminense sempre armado, todo na área e se defendendo bem, é fato. E aí, eu acho que se complicou para fazer. Eu acho que quando o Pedro está presente, é um pouco... Esse jogo contra um time todo fechado funciona um pouco melhor, porque você tem um jogador ali que vai concluir uma bola de cabeça, que vai ser mais assertivo nas conclusões, mas ainda assim, posto todo esse 4, a verdade, o Flamengo teve 4 chances claras de gol. Então, não foi uma defesa tão brilhante assim, porque se podia ter saído 4 gols, aí fica aquela coisa da narrativa a partir do resultado. Se sai 2 dos 4 gols e acaba 2 a 0, não dizer que a defesa era brilhante?